Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, hoje um jogo rápido sobre a direcional, começando aí a nossa semana natalina, já dando uma desacelerada, mas já que na terça eu fiz um vídeo grande, acho bem interessante, sobre construtoras como um todo, hoje eu trouxe uma que foge um pouquinho a regra, que tem algumas diferenças e é bem interessante a gente ver quais são as diferenças e como a empresa consegue tirar vantagem e ganhar dinheiro com isso. Bom, vocês devem lembrar dos esqueminhas que eu fiz, eu montei, expliquei como é que era o negócio de construção civil e o que a direcional tem de diferente que ela conseguiu achar, tirar da cartola para dar retorno para a acionista. É isso aqui, repasse na planta. Então como é que é o modelo de negócio da direcional? Ela basicamente hoje faz 90% dos projetos que são Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, e ela faz o repasse ainda na planta, enquanto o apartamento ainda está em construção, que é o contrário do que a gente viu. Normalmente o repasse das unidades é feito no momento da entrega dos apartamentos, a empresa entrega, aí o cliente vai procurar um financiamento bancário e só aí que a empresa recebe boa parte do dinheiro. A direcional conseguiu inverter todo esse fluxo dessa forma, trabalhando com Minha Casa Minha Vida, porque a caixa faz o repasse dois, acho que uns dois meses depois da venda. Então toda essa fase de crédito, análise, é feita logo após a compra, enquanto normalmente a unidade ainda está em construção, ao invés de quando o empreendimento está pronto e a empresa entrega. No que isso se reflete? Bom, como a empresa recebe antes, enquanto ainda está construindo, é muito mais confortável para ela, porque ela consegue se financiar ou financiar a obra vendendo as unidades, o cliente financia. Ela já fica com o dinheiro na mão antes de entregar o apartamento. Então a gente já pode ver aqui como a geração de caixa da direcional é mais alta até que o lucro, porque a empresa já está recebendo todo o valor da venda, enquanto que o lucro vai sendo reconhecido conforme a evolução da obra que a gente viu lá no vídeo de terça. Então parece um detalhe, mas é uma coisa que faz toda a diferença. A direcional conseguiu inverter a lógica das construtoras. Com isso ela conseguiu crescer muito rápido. Ela veio de um período de dificuldades, quando todas tiveram dificuldade lá para 2014 e 15, e ela voltou muito forte. Desde 2016, na verdade, 17 para frente, que ela descobriu esse nicho aqui no Minha Casa Minha Vida 2 e 3, a empresa começou a lançar muito, muito mais. Em 16 ela tentou o Minha Casa Minha Vida 1, que entra aqui como prestação de serviços, que é outro modelo de negócio por empreitada. Ela viu que não era tão eficiente, tem uma margem bem mais baixa. Ela rapidamente já migrou para esse 2 aqui em 2017, e o resultado da empresa veio muito forte desde então. A gente consegue ver aqui nesse gráfico, como os últimos 12 meses, na verdade um trimestre a mais, você vê uma evolução nas vendas, a receita crescendo bastante, 64% e o lucro bruto mais ainda. Isso é o reflexo da evolução das obras, como eu expliquei no vídeo de terça. Então quem não assistiu sobre construtoras, dê uma olhada lá, ficou um vídeo longo, de quase duas horas, mas eu falei tudo o que você precisa saber sobre construtoras. Então aqui a gente vê o resultado já sendo entregue. Muito decorrente disso, a empresa descobriu esse nicho aí, essa nova forma de trabalhar, e acelerou muito os lançamentos no Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3. São os empreendimentos no valor um pouquinho mais alto. Ela ainda tem um pouco desse segmento MAC, o que é MAC são os média e alta renda, seria o normal, apartamento para média e alta renda. Ela tem uma parte em estoque, boa parte de estoque, e um pouquinho ela voltou a lançar, ela voltou a lançar alguma coisa esse ano, a gente já vê mais para frente. Então o que a empresa precisa fazer? Ela precisa desovar um pouco esse estoque de MAC, principalmente o antigo, dessas obras já concluídas, para o resultado dela ficar mais limpo, ela capturar todo o valor do Minha Casa Minha Vida 2 e 3. Bom, é uma análise rápida, então não vou entrar em detalhes, tantos detalhes da direcional, mas assim, a gente vê que ela está lançando alguma coisa na faixa de 1.3 bi de reais por ano, na verdade isso aqui estão nos 9 meses, então alguma coisa próxima a 2 bi de reais que a empresa está conseguindo lançar, basicamente a grande maioria no Minha Casa Minha Vida 2 e 3. Agora ela voltou a tentar lançar alguma coisa MAC, é reflexo do mercado que está voltando um pouquinho, então se o mercado voltar, ela vai voltar a lançar um pouco lá no MAC. Nos comentários aqui, eu achei curioso que a empresa comentou que justamente isso, nos comentários da administração, que eles vão voltar a lançar MAC, se ficar bom, mas que vai ser nesse modelo de repasse na planta, aqui novamente. Então é engraçado, que eles gostaram tanto que agora eles não querem mais voltar atrás, mesmo saindo do Minha Casa Minha Vida, eles querem esse repasse, o financiamento já na planta, de fato é muito interessante. A empresa conseguiu quitar a dívida, que está não, mas reduzir muito a dívida dela rapidamente, com essa entrada forte de caixa, e está tendo o resultado contábil agora. A gente vê que ela atua em várias regiões do país, não é tão pulverizada, mas também não é tão concentrada, por exemplo, que a Zetec só lança em São Paulo, a gente vê que esse ano lançou em vários estados, o crescimento e evolução das vendas, esse trimestre veio um pouquinho menos de venda, porque a empresa lançou um pouco menos também, é normal, nem sempre ela consegue lançar igual. Então a gente vê um pouquinho menos de venda, mas no acumulado dos dois anos, você vê como a empresa está vendendo bem, vendendo na casa de um bi, ela está lançando quase dois e vendendo um bi, um ritmo de vendas bem saudável, porque como eu expliquei no vídeo de terça, o ideal é que a empresa vá vendendo ao longo do empreendimento inteiro. se ela lançar e vender tudo logo de cara, quer dizer que ela precificou mal, ela podia ter botado o preço um pouquinho mais alto e vendendo aos poucos ao longo do tempo. A gente vê aqui justamente isso, a velocidade sobre vendas líquidas, descontando o destrato. A gente vê alguma coisa na casa de 13%, 14%, isso sendo trimestral, então quando vocês virem ver esse O no balanço, sempre vê se é trimestral ou anual, faz toda a diferença, isso aqui é acumulativo. Então quer dizer que a empresa está vendendo no ano mais ou menos 50%, 60% do que ela tem para vender. Uma taxa bem boa, bem ágil. Essa linha de baixo aqui é o do segmento MAC, que é o segmento mais atrasado que eles têm, que ainda tem coisa encalhada, por isso que está vendendo só 7%. Então a empresa, quanto mais rápido ela vender isso aqui, melhor. O que a gente vê, esse trimestre teve um pouquinho de destrato, um pouquinho não, na verdade foi bastante. Mas duas coisas que eu queria comentar. Um, como o repasse é na planta, o destrato é logo que vende. Então o destrato para ela não é tão ruim assim, porque ela vai pegar, ela está num processo de venda na unidade, não deu certo, e ela ainda está com uma unidade nova, em construção, ela ainda tem um apelo de vendas bom. O destrato, ele pesa muito para a construtora. O destrato tradicional, que é no momento da entrega, você entregou um apartamento prontinho, você está precisando da grana daquele apartamento, o cliente destrata, você põe de volta no estoque, tem que pagar IPTU, manutenção, até vender de novo. O apartamento que vende mais devagar, apartamento pronto. Então o destrato para ela não é tão ruim, e nesse trimestre ele teve um problema, que aí sim vai ser um ponto negativo desse modelo de negócio, é que teve dois meses, acho que foi agosto e setembro, que teve uma dificuldade no repasse do Minha Casa Minha Vida, um programa governamental, então o recurso usado para financiar via caixa econômica, mas o recurso vem do governo, teve um atraso no repasse, então a empresa destratou bastante porque o cara estava lá para financiar, não veio dinheiro, não conseguiu, mas assim, é um destrato muito menos danoso porque esse mesmo cliente pode ir lá e contratar de novo o financiamento ou a empresa pode vender para um outro cliente, já que ainda é um apartamento na planta. O estoque da direcional ele é interessante também, é um estoque que eu acho bem saudável, ele tem um VGV total de 2.2 bi, então não é um estoque grande perto do que a empresa está lançando, mais ou menos o que ela está lançando por ano é o que ela tem em estoque e a gente vê que o estoque dela, a grande parte, 80% é Minha Casa Minha Vida 2 e 3, esse modelo novo de negócio e desses 80%, 79% está em andamento, está em construção, ou seja, aquele estoque que eu falei que é fácil de vender, mais fácil pelo menos, é um apartamento que ainda está na planta, é bem mais fácil de vender que o concluído e de concluído você vê só 1%, então é um estoque bem saudável isso aqui, a exemplo da Trisul. No segmento Mac é justamente o contrário, a gente vai ver que tem mais concluído do que andamento, andamento só esse lançamento recente dela, que até que vendeu bem, mas hoje para a Direcional é chave ela vender isso aqui, esses 300 milhões que está meio que encalhado, quanto mais rápido ela vender, logo ela tira isso aí do balanço e consegue apurar um resultado melhor, mas no geral é um estoque bem saudável, 80% bom, desses 20%, 10% ainda é bom, é só 10% ali que está meio encalhadinho, aqui, a gente vê no gráfico, é só uma fatia desses 20% que ainda está encalhado. o empreendimento entregue, então ela já completou um ciclo, quem viu o vídeo de terça lembra do que eu estou falando, ela já completou aquele ciclo que eu mostrei lá no começo de lançamentos, ela já começou a entregar, me perdi aqui, mas é aquele gráfico lá, isso aqui, essas primeiras unidades 2016, 2017, ela já começou a entregar, então está correndo tudo bem, mas não é tão crítico essa entrega porque não tem destrato e nem inadimplência, porque o financiamento já foi contratado daquelas unidades, ela entregou oito, todos, minha casa, minha vida, dois e três, esse tipo de empreendimento não tem destrato, não tem nada, a empresa só entrega, valeu, um abraço, parte para os próximos. Bom, o repasse, como tudo que eu estou falando gira em torno disso, ele acontece no momento da compra, logo após a compra, tem um, dois meses enquanto o cliente tem o crédito aprovado. Então, a característica é que a empresa recupera muito rápido, é só ela lançar e vender que o dinheiro já entra, ao contrário do modelo tradicional que ela tem que lançar, vender, terminar e entregar para o dinheiro entrar. Então, tem um repasse de 240 milhões por trimestre, um valor bom, perto, da empresa está com o valor de mercado uns 2 bi, só para vocês terem uma ideia de valor de grandeza, e é que eles comentam que teve um certo atrasinho lá no repasse e tal, que faz parte. Então, hoje, o repasse na planta, a grande parte do dinheiro que entra é repasse na planta, o do sistema financeiro habitacional é bem menos. Land Bank, a gente comentou que é o quanto a empresa tem de terrenos disponíveis para construir. Você vê que ela tem um Land Bank bem grande, 21 bilhões de Land Bank nesse ritmo de lançamento, daria 10 anos de lançamento. Isso aqui pode ser uma dica que a empresa está esperando acelerar os lançamentos, isso vamos ver, não adianta também ela lançar e não vender, mas o fato dela ter um Land Bank tão grande é animador, quer dizer que a empresa pelo menos planejar, ela está planejando acelerar a venda de lançamentos. você vê que o Land Bank dela é quase só Minha Casa Minha Vida 2 e 3, quase só não, mas a grande maioria 17 bi dos 21, na verdade a parte direcional é 15 de 19, ainda assim é bem grande. E aí eles estão comprando terreno, então mais um argumento para reforçar que a empresa está pensando em acelerar no curto prazo, no trimestre eles adquiriram 780 milhões de VGV, bem mais do que eles lançaram, então está dando sinais à empresa que eles esperam dar uma acelerada nesses lançamentos no futuro. Então é isso aí pessoal, um vídeo análise jogo rápido, então não vou aprofundar mais, a gente já comentou os principais pontos, mas eu quis trazer porque a direcional é bem interessante a forma como ela achou para driblar essa dificuldade do setor de construção civil que é você ter uma dificuldade de caixa, você tem que ir lá comprar o terreno, comprar o terreno você dribla com a permuta, mas tudo bem, compra o terreno, faz o planejamento, lança o empreendimento, vende o empreendimento, constrói e entrega ele prontinho para pôr a mão no dinheiro, pelo menos no grosso do dinheiro. Usando o Minha Casa Minha Vida, a direcional consegue o repasse ali uns depois de uns dois meses depois de ter vendido ainda na planta, ainda durante construção, então ela consegue financiar a própria construção, ok? Dessa vantagem vem a desvantagem, que ela é dependente desse programa, então se tiver com esse governo atual é meio balançante em relação ao Minha Casa Minha Vida, então se de uma hora para outra eles resolverem cortar, a direcional vai ter que dar um jeito de fazer algo diferente. Então pessoal, era isso, esse foi o jogo rápido da direcional, achei que foi bacana trazer, já que o vídeo de terça foi bem legal, muita gente assistiu, teve boa repercussão, então essa é uma empresa que não segue muita regra e um modelo que deu muito certo, direcional nos últimos dois anos, está com um resultado muito bom. Certo pessoal, era isso aí então, muito obrigado a todo mundo, lembrando que na semana de Natal não dá uma desacelerada, não vou fazer live, fazer uns dois vídeos por semana só para não parar, para quem ainda está arado por vídeo, não ficar sem ter ou que assistir. Só antes de terminar, lembrar da semana do Buy and Hold lá do canal do Holder, Fábio, meu amigo, estou divulgando aqui a inscrição para um evento gratuito, online gratuito, tem palestra todo dia nessa semana de 6 a 12 de janeiro, então se inscrevam lá, vou deixar o link aqui na descrição, porque com certeza vai contribuir bastante para quem está estudando empresas por longo prazo, está certo? Então muito obrigado a todos que assistiram, nos vemos nos próximos vídeos, um abraço e até mais. Tchau, tchau.